E a gente abre essa edição com um flagrante impressionante. Uma moto atropelou mãe e filho em Valparaíso. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. No vídeo é possível ver quando a mãe se aproxima de um cruzamento no centro da cidade. Ela empurra um carrinho de bebê. Lá dentro está o filho da mulher de apenas um ano e meio de idade. Um carro preto tenta entrar em uma rua e invade a preferencial. É nesse momento em que uma moto não consegue frear a tempo, atinge o carro e atropela mãe e filho. Apesar das imagens impressionantes, todos os envolvidos no acidente sofreram ferimentos leves e já receberam alta.